Bom, para não atrasar, porque tem muita coisa hoje, a jornada é longa, eu dou boa tarde a todo mundo e é um prazer muito grande apresentar esse grupo de cinco pesquisadores que são, que representam para nós a continuidade da liderança do projeto Terrantar, e são pessoas que trabalham com diferentes visões do projeto, cada um dentro de um enfoque um pouco mais específico, então a gente vai ter o André Tomazini, o Roberto Michel, o Bob, o meu querido Fábio, Carolzinha e o JJ, esses cinco pesquisadores que coordenam acampamentos, que coordenam atividades, todos ou com orientados atualmente realizando pesquisa ou com projetos de orientações para o futuro muito breve. Então é um prazer ter a continuidade de pesquisadores que fizeram suas pesquisas lá ou que orientaram pesquisas lá desde então. Então eu vou abrir com o Tomazini e na seguida nós teremos o Bob, o Fábio, o Carol e finalmente o JJ. Bem-vindo a todos, boa tarde e vamos lá na nossa sexta jornada. Bom, boa tarde a todos, gostaria de agradecer ao professor Carlos pela iniciativa, pelo convite a estar conversando um pouco hoje com vocês sobre as linhas de ações que nós temos dentro dos projetos centrais aí do Terranantar e do Permaclima, nós temos aí os colegas aí que vão apresentar hoje, são companheiros de longa data, alguns muito experientes nos estudos da criosfera e com relação à parte que me cabe, que eu tenho um pouco mais de experiência ao longo dos anos desse projeto, é com relação à dinâmica da matéria orgânica no ambiente antártico. Eu venho trabalhando há alguns anos já dentro dessa temática, é uma temática que eu particularmente gosto muito dela, ela é uma temática que me instiga bastante, nos dá motivação para continuar. E a ideia hoje, ela é basicamente apresentar um pouco do retrospecto que houve desde o início dos estudos, até o que nós estamos atualmente trabalhando e algumas visões futuras com oportunidades de trabalho em campo, né, para o nosso grupo, para demais estudantes, no incentivo aí à pesquisa e à divulgação das informações. Tá legal? Eu coloquei um título muito abrangente, mas um título que ele acaba que fecha muito bem com outras linhas de trabalho também, principalmente na parte de correlação com os ambientes nessa linha temática da criosfera, porque ela é muito dinâmica. E à medida que eu for conversando hoje, a gente vai perceber que ela é muito dinâmica, e na Antártica ela é muito mais dinâmica ainda, né. E com isso a gente tem na matéria orgânica, tem no ambiente que a gente estuda lá, indicativos muito bons de alterações devido às mudanças recorrentes que a gente vem aí observando, com dados construídos em campo, nas séries temporais aí do nosso grupo. Tá legal? Meu nome é André, eu sou professor aqui na Federal de São João del Rey, em Sete Lagos. Minha especialidade, ela é na pedologia, na matéria orgânica e na microbiologia do sol. Bom, vou conversar um pouco, né, hoje o nosso colega aí, professor Roberto Michel, lá em 2006, já não tinha pouco menos de cabelo branco aí, o que resta, né. O professor Roberto publicou um trabalho muito interessante, né, com foco mais voltado para a parte pedológica, mas que caracterizou alguns sítios muito interessantes de matéria orgânica, e já caracterizando algumas estruturas em termos de ácidos únicos, fúrbicos, luminas, fez umas curvas de, né, termoquimólise, que mostrou muito bem, né, no início, as principais características da região que a gente estava trabalhando, com relação ao que nós denominamos de alta biodegradabilidade da matéria orgânica naquele ambiente. Com situações muito específicas, e o professor Roberto também conseguiu observar nesses primeiros estudos dele lá, inclusive a presença de estruturas aromáticas, né, é que a gente pensa num ambiente que é frio, a gente não espera ter um grau de umificação elevado, então, alguns estudos foram mostrando as origens, e aí entra uma parte muito interessante, que o próprio processo envolvido na fosfatização, um processo quase que estritamente microbiano, ou produtos secundários microbianos, eles podem ajudar a estar construindo esses grupamentos mais recalcitrantes da matéria orgânica, mas que, em sua maioria, os estudos mostraram, no início, que realmente a gente tem uma fase muito hábil, muito recente, né, voltada principalmente com material mais fíbrico, rico aí em proteínas, principalmente. E, com isso, os estudos foram avançando, eu não lembro corretamente o ano, o professor Diego realizou esse trabalho aí em Artogsk, próxima região aí da Estação Polonesa, em que ele fez um delineamento aí em grids com essas campânulas, coletando gases com seringas, para analisar num cromatógrafo gasoso, com o intuito, né, de verificar o fluxo de gases, tanto de carbono como de nitrogênio, as principais formas, principalmente o óxido nitroso. Eu não conseguia achar a publicação, não sei se esses dados foram publicados em algum lugar, mas foi um trabalho muito pioneiro, muito interessante, e, além disso, trabalhoso, porque é um tipo de experimento em campo que ele demanda coletar em espaços, né, a concentração do gás dentro da campânula, para criar uma série temporal, para a gente ver como que esse ambiente, aqui, no caso, né, evidenciando um ambiente vegetado, como que isso está se comportando em termos de dinâmica de fluxo de gases do solo, que, basicamente, são dinâmicas muito relacionadas, ou quase que exclusivamente relacionadas, na sua maioria, com processos risosféricos e microbianos. E, com isso, né, lá, volta de 2008, 2010, professor Eduardo Mendonça, professor Newton, né, na escala de São Paulo, começaram a desenvolver alguns trabalhos com alguns estudantes na Antártica, publicaram dois trabalhos muito interessantes, e aqui, já com dados de medições em campo, evidenciando, como nesse primeiro trabalho aqui, do professor Newton, são três curvas, né, e a curva com maior sensibilidade às alterações de temperatura é justamente a curva relacionada ao ambiente onde a gente encontra uma maior quantidade de carbono, ou seja, daqui para frente, qualquer incremento de temperatura que nós observarmos, aquele ambiente, ele é mais sensível. E aí os estudos foram avançando, nós começamos a trabalhar também com a parte de, né, estatística espacial, mostrando como que isso se comporta ao longo das diferentes comunidades vegetais, já evidenciando o potencial que essas áreas têm de tanto absorver como emitir esse carbono, e com os estudos pedológicos, tudo foi se encaixando e evidenciando como que os ambientes podem ser grandes armazenadores de carbono, principalmente naquele carbono que é incorporado dentro do perfil do solo, chegando a camadas mais profundas, onde a temperatura do solo, ela preserva aquele carbono com maior facilidade. Os estudos foram acontecendo também, me perdoem os coordenadores centrais ali, se algum trabalhinho ficou esquecido nesse pequeno retrospecto que eu estou fazendo aqui, mas eu tentei selecionar os trabalhos numa sequência temporal que eu tenho um pouco mais de experiência, e acredito que são trabalhos muito pertinentes com relação a essa temática para o nosso grupo, né, e a Juliana ela fez trabalhos muito interessantes também, principalmente já no início de uma caracterização muito mais ampla da matéria orgânica do solo, mostrando justamente a fragilidade, como que essa matéria orgânica ela é rica, né, em radicais que tem nitrogênio na sua estrutura, e também com relação à sensibilidade, né, que é o LN do fluxo de CO2 desse ambiente, quando comparado ao ambiente que não tem uma vegetação. Então o ambiente, né, que tem a vegetação na Antártica, ele recebe esse input mais lábio do carbono, ele é preservado mesmo sendo mais lábio, justamente por causa de fatores de temperatura, o principal que reduz a atividade microbiana no solo. E a Juliana fez trabalhos muito interessantes nessa linha. Em 2011, 2012, nós começamos a desenvolver alguns trabalhos também, já com a ideia de trabalharmos dentro de recuos de geleiro, porque o recuo da geleiro, ele guarda mensagens relacionadas à dinâmica da matéria orgânica, e guarda as mensagens de todo um passado da dinâmica do gelo, que o professor Carlos vem discutindo conosco aí, ao longo dessa série de cursos. E nesse trabalhinho que nós publicamos aí em 2014, nós percebemos como que é diferente aqui nesse gráfico, a dinâmica da temperatura e a dinâmica de emissão de CO2 ao longo dos recursos. Não temos tempo muito, um tempo mais maior para a gente trabalhar a discussão desses dados, a ideia mais é mostrar, só que a gente observa também que quanto mais próximo da geleira, os padrões espaciais, eles não são demonstrados. À medida que a gente afasta da frente da geleia, ou naquele ambiente típico, denominado de pró-glacial, a gente já começa a ver padrões de determinadas variáveis, aqui no caso o carbono e a temperatura, guardando informações em relações espaciais, pelos variogramas e também pelos mapas de crigagem aqui demonstrados. E com isso os estudos foram avançando, nesse estudo aqui, em especial o professor Rafael também participou no campo, nós desenvolvemos um trabalhinho em uma sequência que está aqui demonstrada de transectos e sessões ao longo de recursos, e nós fizemos uma identificação do grau de unificação de matéria orgânica. Então, observem que quanto mais próximo do recuo da geleira, mais umificada é essa matéria orgânica, como André, como mais próximo da frente da geleira, essa matéria orgânica é mais umificada? Justamente porque a gente não tem um input lábio da vegetação, então a tendência é que a matéria orgânica ali se preserve, mas em mais quantidades e de um caráter mais umificado. Quando a gente se afasta, que dá a oportunidade da vegetação crescer, o que a gente observa é o que está visto aqui, separação de grupos por uma análise de componente principal, em que esses grupos foram determinados por uma pirólise, evidenciando uma separação muito nítida de grupamentos mais lábios e grupamentos mais recalcitrantes, bem como uma correlação com os valores de nitrogênio e carbono do solo. E os estudos foram avançando e nós adquirimos mecanismos de pesquisa em campo, em situ mais avançado, aqui está um exemplo de um sistema que a gente vem trabalhando já há alguns anos aí na Antártica, sistema muito bom, que quantifica em situ a troca líquida e a respiração do ecossistema, de CO2, a principal forma de troca de carbono, e também a gente consegue fazer uma estimativa aí da produção primária bruta através desses dados. É um sistema muito bom, dá um trabalhinho porque a gente tem que carregar um gerador, carregar um ramificador, câmera, sensor de temperatura, mas quando instalado em campo a gente consegue ter o desenvolvimento de um trabalho muito bom. E com isso a gente chega a ter trabalhos mostrando justamente agora a troca líquida dessa vegetação. A troca líquida de carbono é aquilo que está no balanço líquido do ecossistema, ou seja, ele emite ou ele absorve mais. Isso é um primeiro momento e um passo muito importante para o aumento do estoque de carbono via risosfera, via desprendimento físico interno. E nesses ambientes isso é muito mais importante porque nós temos um processo muito, muito marcante na região da criosfera que nós trabalhamos, que é a crioturbação. A turbação do sistema, ela promove esse incremento em profundidade de carbono e muitas vezes nós observamos uma descontinuidade muito forte desses valores de carbono. Porém, para um sistema incorporar carbono, ele primariamente raiz, raiz. A raiz é o principal veículo. O sistema risosférico é fenomenal. E essa raiz, ela só consegue colocar mais carbono para dentro do sistema solo se a parte aérea, ou se todo o sistema ali nos primeiros centímetros do solo trabalhar com um gap negativo. O que seria esse gap negativo? Seria incorporar mais do que perder. E quando nós observamos esse trabalhinho que nós publicamos aí em 2016, essas áreas que contêm os musgos na Antártica são áreas que são excepcionais para ter esse gap negativo. E esse gap negativo, ele é também evidenciado em padrões espaciais. Ou seja, nós temos áreas extensas, campos de musgos, e aí valiam de vários níveis de terraços marinhos, com um potencial de incrementos muito fortes de carbono, que vão ser transicionados para o sistema risosférico e, a partir daí, nós temos o incremento de estoque de carbono nos nossos solos. Já as áreas ornitogênicas, áreas que nós observamos uma atividade biológica mais elevada e uma vegetação mista como um todo, essas áreas são potenciais fontes de carbono. Toda uma dinâmica risosférica é muito mais ativa e, com isso, as chances de incrementar carbono em profundidade e os estoques como um todo no longo período de medições são menores do que nessas áreas hidrométricas. Apesar de que todo o contexto de carbono da Antártica e da matéria orgânica são de valores muito baixos, nós estamos trabalhando aqui com áreas muito extensas, típicas de simplesmente terem pavimentos desérticos, é material grosseiro na superfície como um todo, sem a presença de vegetação. Quando a gente retrata os ambientes com vegetação, a coisa muda um pouco mais. Outros trabalhos também foram desenvolvidos, como esse que nós pegamos alguns dados de outras localidades. A gente sempre trabalhou com ilhas diferentes para comparar características de substrato, de materiais de vegetação distintos e também com experimentos em laboratório. E aqui está um grande exemplo que nós fizemos as curvas de mineralização no laboratório, que corroboraram fortemente com os dados que a gente já tinha observado no campo. Isso foi dando mais gás para nós continuarmos as pesquisas e aí, em 2017, 2018, se eu não me engano, nós realizamos um outro trabalho do estudante Martin, de doutorado, em que nós também medimos, fizemos uma análise temporal com esse sistema na Ilha Nelson. E os trabalhos foram avançando no intuito de a gente aumentar esse banco de dados da dinâmica da matéria orgânica, em termos de qualidade, em termos de trocas. Os estoques, um pouco mais complicado, porque o principal mecanismo de determinação do estoque que ele é via densidade, para a gente obter densidade dessas áreas é muito complexo, não é um sistema tão fácil de se coletar um anel volumétrico, está certo? E aí nós publicamos uma série de trabalhos mostrando também qual é o comportamento temporal da dinâmica de CO2 nesses ambientes. Esse foi um trabalhinho, um tanto quanto pioneiro no nosso grupo, em termos de análise temporal de CO2, que foi uma janela um pouco mais longa que nós pegamos, e essa janela mais longa conseguiu capturar toda a variação das vegetações que nós trabalhamos. Aqui, no caso, um campo misto e um campo de musgo, mas que mostra fortemente esse gráfico aqui, essas barras vermelhas que vocês estão observando, que é o potencial de dreno que os campos hidromórficos têm, quando comparado aos campos mistos, não hidromórficos. E aqui, em especial, esse campo que está trabalhado aqui como MLC, que é um campo de musgo e líquen, ele está com o permafrost muito próximo. E o que nós observamos é que, à medida que a temperatura aumentava em alguns determinados dias, os fluxos de carbono, eles acompanhavam, ou seja, um dos principais indicativos que aquele carbono, também preservado ali no permafrost, ele, de alguma forma, ele estava sendo liberado. Ou, a redução das camadas, a redução da temperatura nas camadas principais, estava contribuindo para o aumento das taxas metabólicas, tanto risosférica quanto microbiana. E agora, no último acampamento, nós realizamos essa série temporal que está aqui em cima, em diferentes comunidades e áreas sem vegetação, um trabalho em que nós estamos avançando para modelar, que nós estamos trabalhando esses dados com mais cuidado, apesar de que nessa série temporal que nós trabalhamos, nós tivemos alguns gaps, mas são gaps relativos à alimentação do sistema, e, em especial, esse último aqui devido a uma tempestade que nós pegamos, fatores climáticos como um todo que a gente não consegue controlar. O mais importante é que, ao longo de toda essa jornada, nós estamos aí com dados em mãos, que agora nós conseguimos fazer modelagens, nesse caso, uma modelagem tanto quanto simples, a relação ainda não foi muito bem desenvolvida, só para evidenciar aqui, como que a matéria orgânica vai se comportar com o aumento de temperatura. Aqui, no caso, nós trabalhamos somente com os dados de fluxo de CO2, mas nós temos opções, eu vou mostrar mais à frente, de trabalhar com isso, com análise em laboratório e com análise dos grupamentos funcionais dessa matéria orgânica. A nossa ideia é justamente continuar ampliando esse banco de dados e, agora, trabalhar de uma forma mais ampla, porque, como eu mostrei, ao longo dessa série temporal de trabalhos que nós desenvolvemos, nós temos condições de elaborar, agora, um trabalho muito mais robusto com dados de campo, com dados de laboratório, que nós podemos validar vários modelos interessantes para predizer algo em termos de mudança de clima, que é o principal veículo que vai alterar essa matéria orgânica no nosso ambiente. E, como eu disse no início da apresentação, a matéria orgânica nesse ambiente é muito sensível. Bom, como novas linhas de ações e avanços? Como eu disse, o nosso banco de dados, ele é um banco de dados muito, muito robusto para aquela região. Apesar da gente ter uma janela de tempo curta no campo, nós conseguimos trabalhar bastante essa dinâmica. E o que a gente vem observando ao longo dos anos é que essa dinâmica vem se repetindo e a correlação com a temperatura é muito forte. Além de ter uma correlação muito forte com a temperatura, há também uma correlação da dinâmica de carbono como um todo muito forte também com a vegetação. E, além disso, há uma correlação muito forte com os solos, com o geoambiente. Bom, por que não juntar isso tudo e fazer um mapa geral das Shetlands do Sul, da Ilha Rei Jorge, qualquer uma das ilhas que nós trabalhamos, da dinâmica de carbono? Esse é um principal desafio que nós temos aí por ano de 2020. Na verdade, nós já estamos trabalhando, já estou trabalhando forte em cima disso. E por que não fazer um mapa dessa dinâmica de carbono com cenários de mudanças de clima? Isso é totalmente possível de ser feito. São os principais desafios. Em uma conversa recente com o professor Márcio, nós temos também a ideia de trabalhar com o espectro radiômetro em campo. E nós temos um banco de solos da Antártica em Sosa. Então, a nossa ideia seria agora pegar esse banco de solos que nós temos em Sosa, fazer análise desses espectros, e depois ir para o campo. No campo com o espectro radiômetro portátil, nós conseguimos ver padrões de reflectância de uma matéria orgânica no perfil do solo. Então, a gente faz uma análise bem mais interessante no campo com isso. Um terceiro tópico que eu acho muito viável de ser feito e pretendo continuar trabalhando com os estudantes sobre isso é essa modelagem da dinâmica de CO2. Principalmente com cenários de aumento de temperatura. Então, a gente precisa avançar nos modelos, avançar no crescimento dessa ideia e trabalhar isso. O que a gente vem observando é que a resposta é muito positiva para algumas vegetações. Em um primeiro momento, para determinadas vegetações, ela é negativa. Só que, com o passar dos anos, com a mudança da composição química dessa matéria orgânica, dos grupamentos, ela muda de cenário. E aí que eu já pulo lá para um outro ponto aqui, olha, que é justamente utilizar a ressonância magnética nuclear para identificar esses compostos. Através disso, ou seja, nós vamos estar utilizando aí um método que avalia a qualidade da matéria orgânica, que não necessita de uma extração química em laboratório, de extrair um ácido úmido com ácido fúrbico. Nós conseguimos identificar esse padrão dos grupamentos funcionais e, através disso, nós conseguimos ver como que está o estágio de decomposição dessa matéria orgânica. Isso é uma das linhas muito fortes que nós vamos estar trabalhando. Quando a gente conversou um pouco agora, eu apresentei isso para vocês sobre os dados de CO2, a gente observa que as trocas são medidas principalmente dos fluxos superficiais. A nossa ideia agora é colocar uma sonda de CO2, que quantifica esse CO2, ao longo do perfil, junto com os sítios de monitoramento de temperatura. Ou seja, nós vamos ampliar os sítios de monitoramento de temperatura e umidade que os projetos que nós trabalhamos em conjunto têm. E esses fluxos serão medidos ao longo do ano, dados transmitidos via satélite. E aí, sim, nós temos uma ideia anual de como está o desprendimento desse carbono ao longo do perfil do solo, e não somente na superfície. Apesar de que o desprendimento pode atingir a superfície, se muitas vezes nós o quantificamos, mas existem algumas incertezas. Questões metodológicas que a gente não tem tempo, eu estou até avançado um pouco no tempo. Mas essa é uma grande linha que o nosso grupo vai avançar agora, nos próximos anos, com relação a esses novos sítios de monitoramento com sondas em perfil de CO2. Algum trabalho que venha a ser ampliado para ajudar as discussões nessa dinâmica de carbono do perfil vão ser muito bem-vindos. E eu acredito que a avaliação da parte da microbiologia vai ser muito importante, principalmente a parte risosférica e da dinâmica de nitrogênio. Aqui está um resumo, não tenho tempo de discutir, de explicar um pouco mais por causa do tempo, está certo, pessoal? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, professor Carlos, de colocar um pouco dessas ideias, de lançar umas ideias no ar, na verdade, para uma discussão futura. E deixo aí uma lembrancinha de um acampamento nosso aí, muito bacana, que é o nosso companheiro Wilson. Muito obrigado. Obrigado, André. Desculpa, eu estava com o meu microfone aqui fechado, bloqueado. Para a gente, é um privilégio muito grande ter um profissional como você envolvido no processo. E o projeto Terrantar hoje tem toda essa linha de pesquisa devido à sua dedicação, e não é só uma dedicação acadêmica, é uma dedicação logística. O trabalho de campo na instalação dos experimentos é pesado, e você trouxe realmente um outro patamar aí para dentro do projeto, dando sequência às linhas de pesquisa que o professor Eduardo iniciou lá atrás, bem no início do nosso projeto Criossolos, ainda em 2002. Então, ele deve estar muito satisfeito de saber que você deu continuidade, ampliou e trouxe toda essa sua bagagem, essa sua imensa disposição física e intelectual para isso. Então, eu imagino que nós, por muitos anos à frente, vamos ter trabalhos continuados nessa linha, e cada vez mais a parte da dinâmica do carbono vai ser um ponto-chave nos estudos da mudança climática na Antártica. são efeitos que chamam muita atenção da gente, a oportunidade que as áreas livres de gelo vão ter para a colonização primária e biosíntese de carbono e, consequentemente, toda a dinâmica, toda a instalação de um novo ciclo de carbono terrestre. Então, dando sequência, a gente vai chamar o nosso... Na verdade, ele não é uma liderança nova, ele é um veterano. Desde o início, o Roberto Michel está envolvido comigo. Na verdade, ele é um dos estudantes mais antárticos que a gente tem, porque ele iniciou praticamente desde a iniciação científica dele, mestrado e doutorado lá, e continua também aí orientando. E já exportou, inclusive, alunas dele para fazer a pós-graduação aqui. A Johanna deve estar nos escutando. e é muito gratificante também, mais uma vez, tê-lo aqui. Vamos lá, Bob. Eu queria desejar boa tarde a todos aí e agradecer pela oportunidade. São muitos anos de trabalho e um trabalho prazeroso. É muito bom fazer parte dessa equipe. Quando me solicitaram para fazer essa apresentação, eu fiquei um pouco na dúvida. Inicialmente, em algo mais lúdico sobre a minha história dentro do projeto, mas devido ao alto nível técnico das apresentações dos colegas aí, eu decidi partilhar com vocês um artigo da tese do doutorado da Daniela Schmid, de um pequeno experimento que a gente se envolveu na Ilha Elefante, e é um artigo que não foi publicado ainda, mas está em Vias D. E ele se se refere ao regime térmico e de umidade do solo em uma fina escala em três criossolos com diferentes comunidades vegetais na Ilha Elefante. Então, a gente já tem o monitoramento térmico dos solos antárticos há algum tempo, tem alguma experiência nisso já, e com o tempo a gente foi testando diferentes coberturas vegetais ou diferentes situações como dentro e fora de pinguineiras. Então, meu nome é Roberto Ferra Machado Michel, e eu sou professor na Universidade Estadual de Santa Cruz, e se alguém tiver alguma curiosidade e quiser ver algumas fotos dos nossos trabalhos, eu tenho um pequeno site, é robertafmmichel.com. Então, como introdução, a compreensão da distribuição do permafrost, do seu regime de temperatura e de umidade do solo é um aspecto central para o monitoramento das mudanças climáticas. E o permafrost é considerado um componente-chave da criosfera terrestre, principalmente devido à sensibilidade que ele tem à mudança climática. Mas, mesmo assim, mesmo com o avanço da pesquisa nos últimos anos, mais trabalhos são necessários para entender esse pedroclima e as variações de temperatura e umidade do solo em diferentes pedroambientes, com diferentes coberturas vegetais, no caso da Antártica, principalmente pirófitas, comunidades de pirófitas e líquens. Então, esse conhecimento é fundamental para o monitoramento das mudanças climáticas, a exemplo do que o professor Tomazini acabou de partilhar com a gente, ajuda a modelar esses estoques de carbono e essa emissão. Então, essas variações desse regime termal e de umidade do solo dentro da camada ativa, assim como a distribuição do permafrost, vão depender de números fatores, de uma escala local até uma escala fina. Dentre eles, as dinâmicas dos pacotes de neve, a umidade do solo, as propriedades do solo em relação à fertilidade, à textura e ao tipo e à estrutura da cobertura vegetal. Então, já tem sido demonstrado por diversos trabalhos os efeitos da vegetação sobre a camada ativa e sobre a temperatura do perfil do solo. Então, as variações nos atributos estruturais dessas comunidades vegetais, como a densidade e a cobertura, vão poder determinar a distribuição desse regime de temperatura, do solo e vão ter uma tendência de diminuir extremos termais e diminuir, inclusive, a perda de umidade por evaporação, por exemplo. Da mesma forma, as propriedades do solo, a fertilidade e a textura vão ter também um efeito na cobertura vegetal e, por essa razão, estudos que vão envolver o regime de umidade do solo e o regime térmico vão dar insights importantes para a resposta das comunidades vegetais, da cobertura dessas comunidades vegetais nas propriedades do solo no ambiente de mudanças climáticas. Então, dentro desse contexto, o objetivo desse trabalho foi analisar as mudanças no regime de umidade do solo e no regime térmico do solo em fina escala dentre três criossolos com diferentes coberturas vegetais na Ilha Elefante. O que a gente mostra a Ilha Elefante? Essa é uma carta desenvolvida pela Marinha do Brasil, pela DHN. Na ponta de baixo aqui, a gente já vê mais ao sul a Ilha Rei Jorge. A Ilha Elefante é a Ilha das Tietras do Sul, localizada mais ao norte de todo o arquipélago. E a gente tem uma outra carta da DHN também em uma escala maior. essa pontinha aqui da Troma do Elefante é o famoso ponto de desembarque do Shackleton, mas a nossa área de trabalho está localizada aqui em Stinker Point, é uma área livre de gelo, salvo engano, a maior da ilha que está localizada aqui nessa porção sul. Então aqui a gente tem uma imagem da ilha com um amplo terraço marinho, para uma noção de escala, isso aqui é um conjunto de pessoas. E aqui a gente tem um exemplo da infraestrutura que o Programa Fantástico Brasileiro tem na ilha, é um pequeno refúgio, se chama Emílio Guilde, essa aqui foi a barraca que eu tive o prazer de utilizar no primeiro ano que a gente esteve na ilha. A gente teve até o prazer de ir lá em duas operações diferentes, o que ajudou muito no desenvolvimento da tese da Daniela. Então, essas três áreas de estudo estão localizadas em Stinker Point, na Elefante, estão localizadas a 70 metros acima do nível do mar, essas três áreas estão nessa plataforma intermediária onde há ocorrência de solos com padrões e processos de gerenciar de fluxão. Eles estão sob o complexo metamórfico de Scotia. Então, eles são caracterizados por sedimentos soltos, derivados em situ pelo intemperismo sobre as rochas metamórficas. A ilha Elefante é um sítio de estudo muito interessante para a gente porque dentro das setas do sul ela é a única que vai ter um substrato metamórfico principalmente composto de filetes e xistos. A exposição das áreas livres de gelo da ilha vão de 5.500 a 4.300 anos antes do presente, foram evidenciadas por um pitch de musgo localizado em Walker Point e ela tem um clima moderado para as condições antárticas com precipitação líquida anual entre 500 e 800 milímetros, temperaturas médias variando entre menos 10 e 1 grau Celsius. Aqui a gente tem essa plataforma intermediária no sistema que foi instalada, ele fica armazenado aqui dentro dessa bombona, o datalog, aqui está o sensor de temperatura do ar e aqui a gente pode ver como o temperismo desse substrato metamórfico ele acaba o temperismo físico acaba quebrando as pedras e as rochas em grandes lajes e a gente evidencia aquela turbação aqui quando a gente vê essas lajes muitas vezes apontando para cima e isso é um sinal que o substrato foi turbado intensamente. Aqui é uma vista aérea do sítio que foi feita pelo professor Jair Putzky com o drone dele e a gente teve a sorte de encontrar três comunidades vegetais distintas tão próximas porque tem uma alimentação do comprimento dos cabos dos equipamentos e a gente montou o experimento numa comunidade chamada de moss carpet uma comunidade chamada de moss turf e uma comunidade de líquens fruticosos todas essas classificações segundo o Longton que a gente tem o professor Jair Putzky e na época doutorando Daniela Schmidt hoje doutora fazendo a estimativa da cobertura de cada espécie dentro do quadrado amostral aqui a gente tem os três perfis de solo esse aqui está ligado a cobertura do moss turf que é uma cobertura mais mista de líquens e músculos são perfis rasos aproximadamente 40 cm e aqui está a instalação dos sensores aqui está o perfil do moss carpet com alguns boulders maiores com profundidade muito semelhante e nesse caso foram instalados só dois sensores de umidade por causa de uma alimentação que a gente tinha no momento mas como esse era o perfil que estava mais saturado de água a gente achou que não haveria necessidade de um sensor de umidade mais profundo e aqui os líquens fruticosos um perfil com uma quantidade de cascalho um pouco maior sem tantos fragmentos de boulder grandes e aqui a cobertura com a predominância de líquens então em cada ambiente desse os plots de 20 por 20 centímetros foram lançados ao solo e esse levantamento foi conduzido pelo método do quadrado de Blank Blanket ele foi adaptado à vegetação antártica para medir a cobertura e a diversidade das espécies em cada plot desse as espécies de musgo foram identificadas por chaves taxonômicas desenvolvidas pelo professor Porputzky e Pereira Orcia e a chave de líquen foi derivada do redom procedal em Lewis Smith e Wolek e esses sítios foram avaliados pela frequência da espécie de grau de cobertura em cada espécie dentro desse quadrado para o cálculo do índice de significância ecológica então esses prefícios foram abertos para a instalação dos sensores e amostras foram coletadas em cada horizonte no caso desse trabalho foi trabalhado só as amostras superficiais e foram feitas as análises de fertilidade matéria orgânica micronutrientes e a textura desses solos os sistemas de monitoramento são muito parecidos com os outros que a gente já instalou então a temperatura vem de um sensor 107E do sensor 107E eles foram instalados a aqui está errado vocês me desculpem a 5, 20 e 30 centímetros e os sensores de temperatura do ar foram instalados a 1 metro acima da superfície do solo da mesma forma a gente instalou 8 sensores de umidade do solo CS 616 e aí eles foram instalados também a 5, 20 e 30 centímetros de profundidade todos os sensores foram ligados a um data log CR3000 e os dados englobam o período de fevereiro de 2016 a janeiro de 2018 quando a gente retornou lá após dois anos a gente ficou muito feliz de estar tudo funcionando ainda e aí a gente calculou alguns parâmetros para estimar as diferenças de temperatura entre superfícies principalmente a contribuição dos dias de degelo dias com temperaturas predominantemente positivas dias de congelamento temperaturas predominantemente negativas dias isotermais onde há uma variação entre mais meio e menos meio grau Celsius e dias de congelo e degelo onde há uma variação superior a esse menos meio ou mais meio grau Celsius então como resultado a gente tem que sete espécies de briófitas foram identificadas nove espécies de líquens dentro dos três pedroambientes pelo índice de significância ecológica foi possível classificar cada ambiente desse pela espécie dominante o primeiro teve uma dominância de saniônia que foi um MCC ou um moss carpet o segundo sítio teve a dominância de líquen esfaeróforos que teve aí foi o fruticose líquen o FLC e o último sítio teve a dominância de clorizodontium e é foi classificado como moss turf segundo a classificação do Longton é o MTC e aí houve diferenças significativas na cobertura entre esses pedroambientes aonde o moss carpet teve a maior cobertura pelo líquen fruticoso pelo moss turf todos os três perfis foram classificados como criossolo túpico lético que significa a presença de permafrost até 200 cm pela crioturbação que ocorre a característica de crioturbação e presença de substrato rochoso até 100 cm entretanto eles vão diferenciar em termos de drenagem quantidade de material grosseiro e fertilidade como saturação de bases houve uma diferença no comportamento pequena diferença no comportamento do pH também que ele aumenta em profundidade no more carpet e no fujicoso líquen mas ele se mantém uniforme dentro dos horizontes no moss turf os valores de p foram levados todos os perfis porém para o moss turf e para o fujicoso líquen essa quantidade foi maior no horizonte B o que indica uma turvação uma incorporação desse material ou talvez uma movimentação dentro do perfil enquanto no moss carpet houve uma predominância de fósforo no horizonte A e houveram diferenças significativas entre as propriedades dos solos nos pedoambientes o moss carpet o fujicoso líquen tinha os maiores valores de propriedade associadas à fertilidade como a sombra de bases e a troca de cátions entretanto o moss turf ele tinha uma maior proporção de areia grossa em relação aos dados climáticos do sítio de estudo eles foram similares para ambos os anos em 2017 talvez um pouco mais frio a temperatura média anual a um metro acima do solo foi de 1,2 graus celsius menos 1,6 graus celsius em 2016 e 2017 e a gente tem que considerar isso com cuidado porque a gente não tem dados de 2016 a série começa em fevereiro que pode estar afetando um pouco essa média aqui para todo período média de menos 1,3 graus celsius a temperatura máxima horária registrada foi de 10,4 graus celsius em março de 2017 a temperatura média de área máxima foi 6,1 em fevereiro de 2016 a temperatura mínima horária foi menos 22 e a temperatura média de área mínima ocorreu foi menos 21 e ocorreu em agosto de 2016 aqui a gente já pode observar que são condições um pouco mais amenas que as outras ilhas das Shetlands e pela umidade que a ilha elefante tem as máximas não são tão expressivas a temperatura fica um pouco mais tamponada e o desvio padrão considerando todo período foi de 4,2 graus celsius a variância 17,7 valores um pouco menores também do que encontrar para as outras áreas e a temperatura média de área ela alcança valores negativos consecutivos no começo de abril foi o meado de abril nos dois anos de 14,2,16 e 19,2,17 apesar de que podem ocorrer temperaturas médias de áreas positivas até em junho ou julho e apesar aí da grande proximidade e similaridade dos sítios a gente encontrou um contraste nesse regime termal então o Moss Carpet ele teve essas temperaturas médias anuais considerando os dois anos 0,4 em 2016 e menos 0,4 em 2016 menos 0,8 em 2017 de superfície chegando aí a menos 0,7 de média anual e menos 1,1 nos anos nos respectivos anos ela foi bem superior ao que é verificado por os líquens fruticosos e por Moss Turf para essas duas comunidades onde as temperaturas foram bem semelhantes mas bem inferiores a comunidade Moss Carpet com média menos 1,3 e menos 1,2 em superfície e valores em torno de 1,3 em profundidade quando a gente vê as temperaturas máximas dos solos elas foram similares em todas as profundidades em todos os sítios mas a temperatura mínima horária que esses sítios atingiram foi distinta então no Moss Carpet a gente teve mínimas aí nas três profundidades menos 12 graus menos 11 graus menos 9,8 graus enquanto que os líquens fruticosos e no Moss Turf a gente teve aí valores mínimos em torno de menos 17 menos 16 graus Celsius em superfície e menos 15 em profundidade da mesma forma o desvio padrão e a variância eles mostraram uma flutuação a temperatura menor no Moss Carpet em todas as profundidades quando comparado com o líquen fruticoso e com o Moss Turf as leituras de conteúdo de água no solo foram similares para todos os sítios os valores médios anuais foram iguais para ambos os anos 3% em superfície para o líquen fruticoso e para o Moss Turf 6% em superfície para o Moss Carpet o Moss Carpet ele está localizado em uma pequena depressão e ele parece que recebe um pouco de umidade no entorno e tem valores de umidade do som um pouco maiores esses valores eles são estáveis para o perfil do Moss Carpet considerando as diferentes profundidades e aumentam em profundidade para o líquen fruticoso e para o Moss Turf se a gente considerar só até 10 centímetros para a gente ter sensores nos sítios a gente teve valores máximos de umidade de 27% e 30% para o Moss Carpet e de 9% em superfície e 17% e 15% para o líquen fruticoso e para o Moss Turf considerando o regime termal no que diz respeito à classificação dos dias o número de dias de degelo ele foi maior para as áreas vegetadas quando comparado com a temperatura do ar esse trabalho a gente compara três áreas vegetadas a gente não tem um controle sem vegetação então a temperatura do ar foi um parâmetro para essa comparação o Moss Carpet teve 48 dias a mais do que o sensor de temperatura do ar o líquen fruticoso 28 e o Moss Turf 23 dias de degelo a mais em superfície comparado à atmosfera em subsuperfícies todos eles tiveram uma quantidade de dias de degelo menor mas essas condições foram sempre mais amenas para o Moss Carpet uma quantidade uma diferença um pouco menor considerando os dias de degelo em profundidade então todas as vegetações tiveram mais dias de congelamento quando comparado à temperatura do ar talvez pelo fato de serem mais tamponadas uma variação mais tamponada então variaram de 97 a 185 dias de congelamento a mais do que a temperatura do ar em Moss Carpet e no líquen fruticoso os números de dias isotermais foi bem discrepante comparando o solo e o ar o Moss Carpet mais uma vez com maior contraste ele teve 172 dias isotermais a mais do que o ar 122 para os líquens fruticosos 134 para o Moss Turf e essas diferenças são também verificadas quando a gente analisa o número de fristódeis os dias de congelamento e de gelo que são os que fazem com que o solo turbe com mais intensidade então a atmosfera teve maior número de dias de congelamento e de gelo com uma variação de temperatura maior no Moss Carpet desculpa com uma variação de temperatura menor no Moss Carpet que ele registrou apenas 3 dias de congelamento e de gelo contra 317 317 a menos do que o ar o líquen fruticoso ele registrou 37 dias de congelamento e de gelo e o Moss Turf 32 dias em todos os resultados em superfície já encerrando já eu queria mostrar só algumas figuras para vocês isso aqui é a média mensal com seus desvios desvio padrão e registros máximos e mínimos para cada mês do estudo e a gente vê como é que o Moss Carpet ele tem uma temperatura mais tamponada com menor variação principalmente no momento do congelamento e no momento do de gelo a gente pode observar também que ele vai ter temperaturas mais elevadas durante todo o período de estudo aqui a gente considerando as médias diárias em superfície e a umidade em superfície a gente consegue verificar aquele efeito que o Moss Carpet tem que ele parece que após o início do congelamento quando você tem o retorno de uma temperatura próxima a zero e o derretimento de alguma neve ele está recebendo essa umidade ele gera esses dois picos de umidade aqui em ambos os anos tem esse comportamento de queda de umidade no início do de gelo um pequeno pico e depois um aumento só no verão enquanto que o líquen é fruticoso e o Moss Turf eles não vão apresentar esse pico e vão ter um comportamento um pouco mais semelhante também em termos de temperatura você vê que quando a gente atinge essas mínimas aqui o Moss Carpet ele consegue ficar com a temperatura um pouco mais tamponada e é o que eu achei interessante a gente tem que explorar mais um pouquinho a gente olha o Moss Turf a umidade dele em superfície e a 30 centímetros quer dizer a 5 centímetros e a 30 centímetros a gente nota que o comportamento a 30 centímetros ele é o que a gente vê na maioria dos nossos sítios que é uma diminuição da umidade no inverno com alguma variação e um aumento da umidade no verão tem muita controvérsia de porque os sensores de umidade ainda registram umidade mesmo com o perfil congelado há várias explicações para isso uma limitação metodológica por um lado por um outro lado a gente não consegue saber o que está acontecendo dentro do perfil então tem uma salinidade que pode estar alterando esse ponto de fusão ou até uma interação com a vegetação como a gente vê aqui um comportamento interessante que eu nunca vi antes que o Moss Turf em superfície ele tem um aumento de umidade no inverno e uma queda de umidade no verão apesar de bem sutil esse efeito se repetiu nos dois anos os sensores continuam lá a gente quer fazer considerações sobre esse sítio com um conjunto de dados um pouco maior mas esse é um tipo de comportamento que eu nunca tinha visto antes que eu achei bem interessante nesse experimento que prova aí que a gente ainda tem muito que investigar o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso eu queria agradecer ao professor Carlos ao projeto Terrantar hoje em dia a gente tem o projeto Permaclima também ao CNPq por todo o financiamento Programa Taxa Brasileiro todo o apoio pela logística ao NCT Quirosfera onde o Terrantar é um núcleo que compõe o NCT Quirosfera e queria agradecer também a Marinha do Brasil por ter nos provido toda a logística durante esses trabalhos então queria só abordar mais os resultados de forma bem rápida com vocês desse que é o experimento onde a gente juntou a maior complexidade em termos de vegetação muito obrigado obrigado Bob mais uma vez agradecendo você por todo o empenho ao longo desses anos todos especialmente na coordenação de diversas atividades entre elas essa aí que você reportou na Ilha Elefante que é uma ilha muito importante para nós porque ela constitui um pedaço da placa de Escócia não faz parte da Antártica propriamente dita e tem uma geologia completamente diferente um comportamento térmico subantártico como a gente pôde mostrar aí e por tudo isso é uma das áreas talvez a área mais importante no monitoramento pedoclimático que a gente tem de todos os nossos sítios por essa razão eu pretendo incentivar a ampliação desses estudos na Ilha Elefante nos próximos anos em todos os sentidos e vamos dando sequência também agradecer ao professor Fábio Soares de Oliveira da UFMG que vai dar a nossa próxima apresentação pela sua imensa dedicação não só na orientação dos seus orientados que estão realizando pesquisa lá mas na cooperação com diversos outros estudos aí e seja bem-vindo e traz para nós aí essas questões solo relevo agora valeu Fábio fica à vontade do Obrigado. Bom, peço desculpas, tive um probleminha aqui para tirar o mudo. Eu também agradeço, agradeço ao professor Carlos pela oportunidade que a gente está tendo aqui agora, de expor um pouco do nosso trabalho. Mais que isso, agradeço ao Carlos por proporcionar o que a gente está tendo aqui hoje. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora aqui que é uma celebração de uma ideia que há 20 anos atrás resultou numa trajetória de formação de pesquisadores dedicados a um conjunto de investigações na Antártica. Então, me sinto muito lisonjeado de participar desse grupo. Bom, o que eu selecionei para falar para vocês é contar um pouco dessa trajetória, é falar um pouco dessa maneira como a gente vem desenvolvendo os trabalhos com os quais eu tive a oportunidade de colaborar. Para que se entenda um pouco desse envolvimento que eu tive com a Antártica, o meu é um pouco curioso, porque o meu envolvimento com a Antártica não começa na Antártica. Ao mesmo tempo em que o professor Carlos está indo para a Antártica, ele também está desbravando outras áreas lá nos anos de 2002, que são as Ilhas Oceânicas Brasileiras. E essas ilhas foram as primeiras áreas que eu tive o prazer de poder pesquisar. E como nós éramos grupos que conviviam ali naquele ambiente de graduação e pós-graduação, então a gente sempre dialogava bastante, os que estavam indo para a Antártica, os que estavam indo para as Ilhas Oceânicas. E esse foi o meu primeiro contato com a Antártica, através dos meus colegas. Efetivamente, a minha primeira visita à Antártica foi no ano de 2015, num local da Ilha Nelson chamado Armani Point. Essa cara feliz aí de estudo, desse encantamento de estar lá pela primeira vez. Contudo, foi mais que isso. Eu tive uma primeira expedição Antártica muito privilegiada, porque, na verdade, na minha primeira expedição, eu tive dois dos maiores criopedólogos do planeta me ensinando sobre aquele ambiente, sobre aqueles solos. Então, aqui a gente tem o professor Jim Bokai e aqui a gente tem o professor Carlos Schaefer, que participaram aí dessa primeira expedição onde eu estava presente. Bom, então, a primeira vez que eu fui foi em 2015, e de 2015 até hoje, 2020, eu orientei três teses de doutorado, três teses defendidas, e é com base nessas três teses que eu me preparei para apresentar um pouco para vocês. Então, estão aqui os ex-estudantes hoje, doutores e doutora, o William Rodrigues, o Davi Lopes e a Mariana, que desenvolveram seus trabalhos, trabalhos apoiados pelo Terrantar nos programas de pós-graduação em geografia da UFMG, onde eu trabalho, eu sou vinculado ao Departamento de Geografia da UFMG, e o programa de pós-graduação em geologia da UFOP. Bom, em relação aos trabalhos do William e do Davi, intitulados de Solos e Evolução da Paisagem no Setor Sul de Harmony Point, Ilha Nelson, Antártica Marítmica, e Solos e Geomorfologia para Pédio Glacial e Ornitogênese na Ilha Snow, também Antártica, esses estudos têm um pouco do caráter do projeto de desbravar fronteiras. Então, uma das primeiras coisas que... uma das linhas de atuação do projeto é se debruçar sobre novas áreas, não investigadas do ponto de vista pedológico, geomorfológico, e fazer as investigações que tragam um quadro amplo de detalhamento dos solos, das landforms, das formas de relevo, mas, sobretudo, da interação entre ambos, para explicar um pouco da evolução das paisagens nesses diferentes setores. Então, eu atuei dentro dessa primeira frente, que foi ajudando esses doutorandos a fazer esses levantamentos nessas duas áreas. Aqui está Ilha Nelson com Harmony Point e aqui está Presidente Hidt na Ilha Snow. Então, essas foram as primeiras áreas. Bom, um dos produtos mais interessantes desse trabalho é apresentar de maneira pioneira, muitas vezes, os mapas de relevo e de solos dessas áreas. Então, são levantamentos de campo bastante detalhados e que envolvem aí uma diversidade de técnicas e procedimentos que vão desde estudos prévios, onde a gente tem que fazer uma série de investimentos pré-campo, até, efetivamente, o campo, os nossos um mês e meio, dois meses na tártica, com abertura de perfis, descrição e um trabalho pós-campo que envolve aí uma série de procedimentos laboratoriais. Então, está aqui apresentado de maneira ilustrativa, né, o mapa de relevo e os mapas de solos dessas duas áreas que constam da tese aí, das teses que eu acabei de mencionar. Além disso, além desses levantamentos pioneiros, a gente tem uma série de, quase que um inventário muito completo sobre quem são esses solos, como eles são e essas formas de relevo e associação entre eles. Para isso, né, para que a gente chegue nesse estágio de fazer, de entender essas interações pedo-geomorfológicas, a gente se dedica a fazer, e um conjunto muito grande de análises, né, que envolvem propriedades físicas, químicas, mineralógicas, micro-morfológicas, micro-químicas, micro-morfométricas, estudos de frações úmicas, envolve aí a utilização de procedimentos estatísticos, né, enfim, tudo isso para ter um conhecimento muito amplo, né, dos processos e, consequentemente, a partir desses processos, fazer um inventário do entendimento das relações que explicam aí a evolução dessas paisagens, né. Essa é uma frente de trabalho que me agrada bastante, porque ela, eu sou geógrafo de formação, né, e ela tem uma aproximação muito grande aí com a forma como a gente vê, né, a interação entre essas diferentes áreas. Bom, então, os resultados desses, né, não só das teses, mas desse tipo de investimento que é esse desbravamento de entender quem são os solos, as formas de relevo e associação, eles vão, né, no caso, reiterar tudo que tem sido produzido no âmbito da criopedologia e da geomorfologia pari-perigracial dentro do grupo terratário. Então, assim, tanto a tese do Davi quanto a tese do William, elas trouxeram informações que foram importantes para reiterar a importância de determinados processos pedogenéticos, como a fosfatização. O professor Carlos já explicou vários deles aqui, né, ao longo do curso, a suforização, processos associados à inclusão de matéria orgânica em alguns sistemas, por exemplo, né, mas mais que isso, né, além de reiterando e dando uma visão mais regional do que é a Antártica, nos seus diferentes setores climáticos, pedológicos, geomorfológicos, a gente também tem uma coisa que é interessante produzida nessas teses, que é uma compreensão mais ou menos de um modelo de evolução da paisagem local e, na medida que a gente vai construindo esses modelos, a gente vai criando uma compreensão regional de como funcionam esses ambientes na Antártica, né? Então, nessa figura aí, por exemplo, ilustrativa da tese do William, é um desenho aí em que a gente tem uma representação de uma dinâmica de ocupação, por exemplo, das pinguineiras e a ornitogênese produzindo solos fosfatizados em interação com dinâmicas da paisagem associadas, por exemplo, ao seu erguimento de praias, antigas praias holocênicas, por um recuo glaço-isostático, né? Então, assim, é uma série de elementos que conectam, né, esses diferentes pontos pra criar esses modelos evolutivos de paisagem, né? Bom, na tese da Mariana, Mariana Machado, a doutora Mariana, eu tenho orgulho enorme de chamar os estudantes de doutores, eu fico muito feliz com isso. A tese foi intitulada Indicadores Pedogeomorfológicos do Estabelecimento da Condição Periglacial no Península Keller, né, foi defendida agora, recentemente, alguns dias atrás, e a Mariana, ela faz um movimento diferente porque ela não vai estudar uma área não estudada, pelo contrário, ela vai estudar talvez a área que mais tem pesquisas já realizadas pelo projeto, que é a Península Keller, onde fica a Estação Brasileira, né? A Estação Brasileira tá mais ou menos aqui, ó. Então, o que a Mariana vai fazer é se debruçar sobre um detalhamento a partir de uma série de sequências de solos em superfícies de como é que essas condições periglaciais, também tratadas pelo professor Carlos aqui no curso, elas vão se estabelecendo na paisagem, né? Então, a Mariana, ela se apropria de algumas superfícies geomórficas, de cimeira, e dentro dessas superfícies, ela vai estudando a relação dos solos, os solos são os grandes indicadores de evolução da paisagem, adotados, numa perspectiva multiescalar aí, para poder explicar como é que essas relações se estabelecem, né? Dentro de uma ótica de que é muito importante a gente entender o papel do tempo e o papel da atividade biológica para que essa condição periglacial, né, ela se configure. Ela faz isso, né, tanto do ponto de vista macro, mas também se apropriando aí de técnicas, né, microscópicas com bastante uso da micromorfologia dos solos, né? Então, a gente tem essa... Esse brincar entre as escalas é uma coisa importante dentro do trabalho, e a Mariana fez, né, essa incursão aí. Como resultado, né, da tese dela, eu estou destacando aqui um modelo que a gente está refinando sobre a gênese e evolução das microestruturas e solos associadas a esse conjunto de processos da paisagem, né? Aí a gente tem... Onde a gente vai elencando uma série de importâncias para esses fatores e processos, né? Tantos relacionados à ação do gelo e à maneira como eles interagem, mas também da atividade biológica, né? E talvez esse seja um dos pontos, né, que eu vá destacar a seguir. Então, aí a gente tem um modelo, né, de evolução de microestruturas e solos e uma síntese da relação entre essas microestruturas aqui e os principais processos, né, que acontecem dentro desse contexto de paisagem. Bom, com base na oportunidade que foi, né, de orientar a tese de doutorado, três teses nesses últimos cinco anos, desses netos do professor Carlos Schaefer, eu fico me perguntando, e foi isso que eu trouxe para cá, para onde caminhar agora, né? Qual seria, com base nessa experiência, os caminhos trilhados a partir de agora? E aí eu tenho que considerar que cada vez está mais claro que a gente, o projeto e essa trajetória de quase 20 anos de pesquisa, ele está mostrando o papel que alguns fatores e processos, né, tem no desencadeamento do temperismo químico, né, na Antártica, tem, então, bastante negligenciado, eu acho que isso é uma contribuição do projeto enorme para a pedologia, né, para a pedologia antártica, então, ornitogênios, oxidação de sulfetos, e uma série deles, né, que já foram aqui tratados, e como é que eles agem em diferentes ambientes, na parte úmida, no deserto polar, enfim, uma série de especificidades. Outra coisa que eu acho que está bastante clara a partir dessas investigações é a importância de fazer isso de uma forma multiscalar, né, então, a gente tem gente no grupo que está trabalhando com as imagens de satélite, tem gente no grupo que está trabalhando com as imagens do microscópio, né, então, eu faço uma brincadeira que a gente vai da imagem a imagem, e todos dialogando para poder entender como é que esse trânsito escalar dá respostas aí para as perguntas científicas que fazemos. E, por fim, o que eu quero destacar mais ainda é que está muito claro como que a atividade biológica, e eu estou falando aí de diversos organismos envolvendo as aves, né, focas, leões, a vegetação e os micro-organismos, eles são fundamentais para entender a gênese dos solos nesses ambientes, né, mas eles são também igualmente importantes, e os trabalhos têm mostrado isso cada vez mais, para entender a evolução da paisagem como um todo, né. Eu diria, e eu tenho repetido muito essa frase, que a vida muda tudo. Por causa disso, né, com essas considerações, eu entendo que os caminhos que eu tenho trilhado nesse sentido e a forma como eu tenho enxergado os próximos investimentos é de, dentro dessa ideia da pedogeomorfologia, avançar em direção a uma, brincadeira com a palavra aqui, a uma biopedogeomorfologia, né. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu me dediquei ao longo desses últimos cinco anos de pesquisa na Antártica a trabalhar com as relações entre solos e relevo. E uma coisa fundamental que eu percebi é o papel da atividade biológica, né, nessas relações entre solos e relevo. A Antártica, ela é um dos lugares mais privilegiados do mundo, para a gente entender o papel da atividade biológica na influência que ela tem na paisagem como um todo, né. Então, eu acho que os próximos investimentos, né, eles caminham no sentido de aprofundar como que essa atividade biológica, e aí, nesses diferentes, né, compartimentos, as aves, a vegetação, eles atuam melhor no temperismo mineral, isso é uma coisa que me interessa bastante, né. Então, a gente tem esses solos sulfatados aí, associados à oxidação de sulfetos. Eu quero entender um pouco melhor sobre isso, mas entender da participação da atividade biológica, a gente tem bactérias e fungos que atuam, né, de maneira muito precisa nisso, isso me interessa bastante. Também avançar nessa questão da construção e transformação das estruturas do solo. Então, o biológico, ele é um motor criador, assim. Então, ele, uma vez que ele se estabelece, ou mesmo que ele ocupe ocasionalmente, ele tem uma força criadora que é impressionante. Então, nós temos estruturas em solos que são estabilizadas e ou construídas pela atividade biológica, né. Então, eu acho que os organismos contribuem com a pedogênese de uma maneira muito potente, né. E isso me interessa continuar investigando. Outra questão é o papel da atividade biológica nos processos geomorfológicos, né. Eu coloquei a geomorfogênese e a geodinâmica nas vertentes. A gente tem, e a Antártica espelha muito isso, uma visão muito clara de que a vegetação, ela passa a atuar, e o Bob falou muito disso, no controle desses regimes térmicos de solos e hídricos, mas também numa série de processos que vão implicar na forma das vertentes, em como a erosão vai se processar, né. Então, a gente não pode interpretar os sistemas geomorfológicos dentro da Antártica a partir de processos meramente físicos, porque o biótico é fundamental para entendê-los, né. Outra coisa, né, no efeito térmico-hídrico dos solos, isso já é uma coisa que o projeto apresenta bastante. O Bob acabou de apresentar um trabalho superinteressante da Dani, né, sobre isso. E me interessa, né, olhar mais para isso, porque tem uma repercussão grande, né, nas relações entre solos e relevo, o efeito térmico e a maneira como a atividade biológica, através da ornitogênese, da cobertura vegetal, dos micro-organismos, atuam, né, nesse comportamento térmico-hídrico dos solos. Consequentemente, o papel das mudanças climáticas, né, eu acho que o projeto tem uma centralidade nesse tema que não pode nunca deixar de ser destacada, né, ele está trazendo cada vez mais contribuições aí para o entendimento do comportamento do permafrost, né, vocês tiveram um curso superlegal essa semana sobre isso, e uma questão que é dinâmica, composição de águas superficiais, neve, gelo, para a gente entender um pouco aí de mobilidade geoquímica, mas sempre associada a esses componentes biológicos, né, como é que eles influenciam dentro dessa lógica toda. Considerando isso, né, esse pedro e esse gel, esses solos e esses relevos em interação com esse bio, também me interessa, isso é uma coisa que eu tenho conversado com o professor Carlos e com o professor Márcio Francelino, de caminhar também para a gente ampliar dentro do Terrantal os estudos de geodiversidade na Antártica, pensando aí na geodiversidade como um componente fundamental das paisagens, né, da gente avançar e orientar algumas dissertações e teses nesse sentido, atuando aí em quatro linhas, né, sobre geodiversidade, geopatrimônio, geoturismo e geoconservação. Em outras palavras, a gente acredita que os solos, os relevos, essa hidrologia do sistema antártico também, eles têm um potencial enorme de mexer com questões, por exemplo, do que a gente considera importante preservar na Antártica, quais são as áreas que têm que ser delimitadas como áreas de preservação, né, então eu acho que isso são front-exas, são novos caminhos, né, que o projeto pode se dedicar, que vão envolver a participação de novos colaboradores, né, a gente tem professores, professora Juliana, da Universidade Estadual de Maringá, outros colegas que trabalham com essas temáticas que eu acho que a gente vai, né, se aproximar dentro do cada vez mais do trabalho. Professora Úrsula, do meu departamento, enfim, tenho conversado com esses colegas. E o turismo, né, o geoturismo na Antártica, a gente pensa que não, mas isso pode ser uma realidade, já existe, né, uma série de, por exemplo, em Deception, né, navios que se aproximam e têm autorização para fazer turismo, mas é um fenômeno ainda, né, que a gente pode estudá-lo a partir aí do geoturismo, né. Bom, eu acho que, em função disso tudo, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né, só está começando cinco anos desse meu envolvimento com a Antártica diretamente, através de orientação de trabalhos, quase 18 de envolvimento com a Antártica, de ser um espectador e admirador do que o Terra Antártica faz, tem muita coisa para a gente fazer, né, eu acho que a gente vai continuar brilhando esse caminho nesse sentido e, enfim, eu quero, em função disso tudo, né, reiterar os agradecimentos ao conjunto de instituições que permitem que isso aconteça, né, tudo isso tem sido feito e que chega até nós através do Terra Antártica, né, então se a gente tem hoje, no meu caso, por exemplo, desde o Criossolos, né, o primeiro embrião do Terra Antártica, né, chega até nós através do Terra Antártica, e que nos motiva, inclusive, a seguir adiante, né, então hoje a gente tem um grupo de trabalho aqui na UFMG, que é um grupo parceiro do Terra Antártica, que a gente criou recentemente, e que reflete isso, um pouco das oportunidades que o Terra Antártica, né, ofereceu de distribuir, né, pessoas que atuam nessas áreas em todos os lados. Em outras palavras, eu acho que isso é uma celebração de uma parceria, né, de três instituições mineiras, que é a UFMG, três instituições com as quais eu tive, né, relação de formação, a UFMG, a UFMG, né, Bom, então é isso, esses são os novos, as minhas intenções aí, eu agradeço pela oportunidade de dividi-la com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Como se pode ver, é muito gratificante ter os cinco pesquisadores aqui, que são novas lideranças, todos em instituições, atualmente baseadas em instituições que não são UFV. Eu estou falando do JJ, ele está aqui, né, agora no UFV, mas quando ele entrou no projeto, ele estava lá no Rio Grande do Norte, né, e... Então, assim, é muito bom que essa semente tenha se espalhado pelos quatro cantos do país, e hoje ela vai florescer esse campo de musgos maravilhoso em várias instituições diferentes, pelos quadrantes tropicais do Brasil afora. Então, a gente vai chamar a Carol, que é aquela mais extremófila das pesquisadoras, eu acho que não tem nenhuma pesquisadora que tenha feito alguma tese de doutorado no Brasil, nem pesquisadora, nem pesquisador, tampouco, né, numa latitude tão elevada quanto 80 graus sul, e impressionado por isso, a geografia física resolveu premiá-la a tese de doutorado, que é realmente um trabalho magnífico, muito amplo, e do qual eu tenho um orgulho de ter sido orientador dessa menina tão inteligente, tão dedicada, tão promissora, que vai também trilhar um caminho longo dentro do projeto. Carol, é com você. Boa tarde. Vocês me ouvem? Eu espero que sim. Bom, obrigada, Carlos, pelas palavras e, principalmente, acho que, como vários dos meus colegas trouxeram por oportunizar, né, essa janela para uma discussão tão interessante, né, embora seja um tema um pouco áptero para a maioria das pessoas, acho que estudar os solos e as paisagens da Antártica têm esse lado glamouroso que acaba atraindo as pessoas e a gente, às vezes, fica se perguntando por quê, né? Sob o ponto de vista da estrutura da apresentação, eu fiquei com um pouco de dúvida, assim, sobre qual abordagem eu traria, né, conversa mais científica, mais acadêmica, mais fechada ou mais aberta, tal como o Roberto trouxe essa reflexão. Então, eu decidi trazer a professora Caroline, sou professora do Instituto Federal de Minas Gerais do Campo de Geografia e Preto, lá eu atuo no curso de Geografia, né, onde eu coordeno a cadeira de Pedologia, sou aluna egressa, né, do Programa de Pobrezação em Ciência de Solos, Solos e Unição de Plantas, a partir do qual me inseri também desde da época da Iniciação Científica ao Terrantar, quando o Terrantar ainda nem chamava Terrantar, né, mais recentemente também estou inserida no grupo de pesquisa coordenada pelo professor Fábio, lá da USMG, o Pedogel, acho que é importante ressaltar isso que ele já trouxe de que os frutos eles são, eles ganham camadas múltiplas, né, de ação, tanto em pessoas como em grupos e abordagens, isso é fantástico, isso acho que é graças à forma com que a pesquisa antártica feita em Viçosa no Terrantar sempre nos nos deu muita liberdade, né, de ação e nunca o contrário disso. Acho que essa apresentação de hoje com os colegas acho que é prova prova cabal disso, né. Bom, como disse o professor, eu talvez dentro dos criopedólogos lá do Terrantar sou a mais árida, né, de todas, por ter desenvolvido tese numa área que até então vista da pedologia lá em Viçosa, tive essa feliz oportunidade e trouxe aqui hoje algumas das reflexões que eu pude desenvolver no contexto da minha tese e que me oportunizam hoje, né, dentro dessa janela aberta pelo professor, fazer outras reflexões derivadas sobre alguns desafios metodológicos e algumas interfaces científicas, né, oportunizadas por esse trabalho. Não existe maneira de se tratar qualquer tipo de trabalho desenvolvido em deserto polar sem um contexto espacial, né, assim, muito embora a expertise do projeto se concentre aqui naquilo que a gente chama, e o professor já trouxe isso em outros momentos, né, é mais para atitude de contexto mesmo, a expertise do projeto se concentra aqui na chamada Antártica Marítima, né, onde a maior parte das pesquisas, das diferentes abordagens, diferentes naturezas se concentra, e existe uma especificidade muito grande em relação a essa área, né, que diz respeito à oferta de umidade, que é extremamente contrastante a uma outra Antártica, que é aquela Antártica que a gente chama de continental, né, de onde o meu trabalho derivou. Obviamente que existe uma diversidade muito maior do que essa simplificação que eu acabei de falar, né, em termos de ambientes, em termos litológicos, em termos estruturais, em termos de ambientes, pedoambientes de uma forma geral. No entanto, esse contraste ele é tão abrupto, né, em termos de contexto para a pesquisa Antártica, que é importante a gente contextualizar de que a formação dos desertos polares dizem respeito a essas características tão ligadas a esse fator da continentalidade, né, ou seja, as montanhas de Osor, elas estão a algumas centenas de quilômetros da linha de costa e sul, até uma importante condição, condicionamento em termos das suas, dos processos que ocorrem nas suas superfícies, tá? Então, o que seria essa paisagem de deserto polar? Bom, obviamente que a primeira coisa que vem em mente quando a gente pensa em deserto polar, em deserto, em paisagens desérticas, é justamente essa aridez severa que em maior ou menor grau, isso considerando outras paisagens desérticas quentes, por exemplo, do planeta, impõe uma limitação em termos de processo dependentes da oferta de água líquida, né, a colonização pela vegetação e a atividade primária de uma forma geral é muito limitada, no entanto, isso não limita que outros processos característicos a essa superfície muito ventosa, esses processos de fragmentação da superfície ocorra, né, então existe todo um conjunto de processos que são muito comuns a gente quando a gente pensa em paisagens desérticas. No entanto, quando a gente acrescenta a essa condição árida, essa aridez severa, a noção ou a imposição dada pelos processos de natureza criogenética, isso representa para a gente uma conjunção de dois fatores que são ao mesmo tempo impositores, né, de toda uma dinâmica superficial, mas que juntos representam uma imposição de uma paisagem tida como única no planeta. Então, a gente entende que as paisagens de desertos são únicas no planeta, pelo fato de culminarem ou representarem em conjunto a dinâmica ou a soma dos processos impostos pela falta de água líquida no sistema associada a uma dinâmica de imposta pelas temperaturas muito baixas, né. De forma geral, a gente pode entender que existem processos e feições, portanto, né, que são endêmicos dessas regiões, né, de deserto polar. Primeiro, porque, a exemplo, a semelhança do que ocorre em outros desertos no planeta, também a ação dos agentes biológicos é muito limitada. Só que, nesse caso, não é limitada apenas pela aridez extrema, mas também por temperaturas muito baixas, né, fazendo com que essas regiões sejam colonizadas apenas pelas, pelas, aqueles organismos que, enfim, se adaptaram ou criaram mecanismos para suportar condições extremas, né, chamados organismos extremófilos, né. Por outro lado, quando a gente pensa nessas regiões deglaciadas da Antártida e tão recentemente deglaciadas, ou seja, sob o ponto de vista do tempo em que os processos superficiais atuam sobre essas superfícies, quando a gente compara até mesmo com outras regiões da Antártida e mais ainda quando a gente compara com outras regiões climáticas do globo, a gente tem uma conjunção de fatores que impõem e que trazem a essas regiões uma valiosa fonte de informações que entendidas no contexto da ciência do sol trazem importantes contribuições, né. Um pouco, sob o ponto de vista um pouco mais específico, quando a gente pensa em pedogênese em deserto polar, normalmente, assim como em outros trabalhos que a gente faz esse tipo de abordagem na Antártida, a gente faz uma coleção de solos, né, para que, a partir das visitas espaciais, promovir etologias, diferentes estágios de colonização pela vegetação, ausência ou presença, por exemplo, de processos como ornitogênese, a suprização e tantos outros, normalmente, a gente trabalha com uma coleção de solos para que a gente consiga abarcar as diferenças concernentes às variáveis ambientais locais, né, isso, posto, né, uma coisa que eu queria já deixar muito, assim, ressaltado, mais importante do que os dados mais específicos daquilo que a gente vai tratar, isso posto, temos que esses pedoambientes, esses solos envolvidos no deserto polar, eles têm um traço identitário muito forte, a despeito de todas essas diferenças ambientais, como mitologia, enfim, posição da paisagem, enfim, estarem colonizados ou não por algum tipo de vegetação, a despeito disso, como é muito comum a gente encontrar em diversas abordagens e trabalhos em pedologia, os solos de deserto por lá, eles têm um traço identitário muito marcado, né, de uma forma geral, eles representam aparentemente em primeira instância essa imposição de uma pedogênese muito incipiente, incipiente porque falta água, né, para condicionar ou para servir de palco para as reações de alteração que possam vir, né, nesse caso me refiro a processos intempéricos e de pedogênese envolvidos, mas também existe uma imposição por conta da temperatura. Muito embora a gente ainda esteja trabalhando com uma região que, obviamente, é polar e tem toda essa imposição, quando a gente vai em áreas da Antártica, sobretudo na periferia da Antártica, né, onde a gente tem a maior parte das pesquisas e a umidade derivada da dinâmica oceânica aporta, enfim, a umidade para esses ambientes e que, mesmo que de uma forma não tão não tão expresso como a gente tem nas regiões tropiais, a gente consegue identificar essas diferenças no que diz respeito a estágio de evolução. quando a gente vai para uma área de deserto polar, como as montanhas de Iusof, a gente percebe que existe uma imposição muito concreta sob o ponto de vista de como que o material de origem ainda exerce uma influência muito grande sobre a morfologia dos solos, né, como, por exemplo, o fato dessas áreas estarem sujeitas à movimentação de material morânico, né, como que esses materiais grossos se depositando sobre a superfície dos solos de certa forma representam muito a diferenciação textural, por exemplo, encontrada, né, embora a gente tenha PHs ali, pensando do ponto de vista das propriedades químicas, existe uma forte tendência à alcalinização de todas essas superfícies, e isso porque, como eu disse, existe um traço identitário trazido pela conjunção de dois fatores que são muito extremos, né, tanto as temperaturas muito mais baixas do que a gente encontra na periferia da Antártica, né, e que raramente ultrapassam zero grau, ou seja, raramente ficam positivas, e uma falta generalizada de umidade, né, e a partir disso a gente encontra os chamados dry thermophores, que são os thermophores, né, que sob o ponto de vista do regime térmico ficam abaixo de zero grau por dois anos consecutivos, no entanto, não possuem água, não possuem umidade suficiente para expressarem ou desencadearem os processos que talvez sejam os mais típicos das áreas criogenéticas, né, que são os processos de congelamento e descongelamento, e, na verdade, as feições derivadas dos ciclos de congelamento e descongelamento. Então, fica a pergunta, né, existe solo em deserto polar? Como que a gente representa, como que a gente consegue identificar asficas de organização de materiais que não sejam litogênicas, né, então, assim, existe solo em regiões polares? E, bom, eu fiz uma tese de doutorado em ciência dos solos, se não existisse, talvez aquilo, os processos, na verdade, os componentes dessas paisagens que mais estão envolvidos com a organização desses materiais, nos mais diferentes níveis escalares, é o fato desses ambientes serem altamente conservadores em termos de salinidade, ou seja, em maior ou menor grau, todas as superfícies, todos os pedoambientes dessas áreas de deserto polar acumulam sal, né, e o fato da gente entender e avançar no entendimento de como esses sais se acumulam, ou seja, pensando no seu estágio morfogenético, mas também a natureza do seu ponto de vista químico e as interações desses sais, por exemplo, e aí a gente precisa entender as fontes, são sais que são ótimos pecas, são sais derivados do intemperismo químico de rochas, que é um processo muito lento, mas obviamente ele ocorre numa escala reduzida, e a interação desses componentes dessas estruturas com os materiais minerais sobre o qual eles são depositados e recontar a forma com que essa salinidade interage no espaço e no tempo com essas superfícies é basicamente a gente entender a formação dos chamados solos de deserto polar, basicamente a gente tem uma imposição principalmente chegando do seu ponto de vista morfológico, um pouco mais específico, em relação ao desenvolvimento de estrutura, que é uma das características, uma das propriedades do solos melhor de pedogênese, foi claro de que a presença de uma estrutura mesmo que muito fraca, estrutura em blocos muito fraca, era onde a gente tinha o processo que é típico dessas áreas que o professor já são, a partir da perda de umidade da camada ativa soltei? me ouvem? bom, espero que sim, se vocês não me ouvirem, se não estiverem me ouvindo, alguém me avisa, por favor, está tudo certo, Carol, pode continuar, está jóia, bom, e a presença dessa salinidade, então, ela é emplacável para o desenvolvimento de estrutura, só que isso acontece num nível escalar, muitas vezes, muito sutil, né, e dessa forma, e aí já trago um dos desafios metodológicos enfrentados é fazer uma pedologia tradicional numa área como essa, né, você realmente, se você não tiver metas adequadas para caracterização e para extrair informações dessas sutilezas, você fica até mesmo um pouco cabisbaixo, né, eu tive fases durante o meu doutorado que eu ficava, gente, mas não tem solo nesse lugar, eu não encontro sinais de organização desses materiais, né, como eu vou, enfim, desenvolver um trabalho com, mas isso é um dos desafios também, né, a gente entender como que a pedogênese ela atua e a gente fala muito de escala, né, eu sou geógrafo, a gente fala muito de escala, mas como que a pedogênese atua sob o ponto de vista das diferentes escalas espaciais, mas também nas diferentes escalas temporais, né, isso também sob o ponto de vista das taxas, né, ainda falando sobre essa lindade, sua importância para entender essas paisagens e aqui eu trago uma interface importante, a gente se encontrou em diversas áreas livres de gelo da União, né, que é onde a gente concentrou os esforços, da minha tese, diversas poças congeladas, né, água líquida em profundidade a partir das manchas de sal saturado, né, embora eu não tenha sido um objeto específico do meu trabalho, e aí é importante a gente entender como que essas interfaces, elas são importantes para responder essas perguntas que muitas vezes a pedologia não consegue, né, a gente está contribuindo com o trabalho com o grupo lá da UERJ, né, com o professor Heitor, que trabalha com geofísica, e ele encontrou uma correlação muito estreita entre a partir, né, da modelagem da deposição de excessais via alta atmosfera e a partir do momento que você encontra condições para sua manutenção na paisagem da área, Bom, voltou. Ok, desculpem, gente. Bom, vai lá, Carol. Retomando, a partir então do entendimento e da modelagem, da deposição e da dinâmica desse sal em Nilson, foi possível modelar, entender, por extrapolação, a forma com que esse sal, que reconhecidamente tinha sido detectado no solo de Marque, se comporta. E a possibilidade de trazer respostas frente à dinâmica da água, que é um interesse internacional. Então, assim, essas interfaces, por mais que elas extrapolem a ciência do solo, muitas vezes nos possibilitam a entendimentos muito assertivos, de questões extremamente contemporâneas. Outra questão importante, agora vou passar um pouco mais rápido, se vocês me desculpem as interrupções, é... E aí E aí E aí E aí Voltou? É só um comentário. A gente com dificuldades técnicas para desenvolver um curso, né? Esse é curricular. Imagina a gente retomar as atividades EAD 100%, o caos que vai ser é o que nos aguarda, né? Mas, dando continuidade, peço desculpa pelas interrupções, eu havia falado sobre interfaces, né? Eu já estou me aproximando a concluir. Essas interfaces, eu acho que elas giram muito no entorno de como esses processos que são típicos, que são endêmicos dessas regiões, nos trazem também, ou nos puxam também, a desenvolver métodos e abordagens que sejam específicas, né? Que sejam, enfim, correlacionadas aos problemas que estão postos a gente. Então, nesse caso, um comentário que eu faço sobre essa formação é como entender essas superfícies, sob o ponto de vista pedológico, mas numa abordagem evolutiva, nos traz elementos importantes, tal como o Fábio trouxe, né? E na sua apresentação, de como essa abordagem nos traz elementos importantes para entender a evolução da paisagem como um todo, né? A gente tinha, por exemplo, a partir da caracterização dos pavimentos pedregosos, né? Que são os pavimentos desérticos, feições típicas de áreas desérticas por todo o planeta, né? Mas que numa paisagem de deserto polar, ou seja, onde você obtém uma cronologia entre a superfície, entre a exposição das superfícies, a forma com que os sais se acumulavam, ou mesmo a forma com que a fragmentação desses classos em superfície nos trazia de uma forma muito interessante, mesmo que sob o ponto de vista relativo, a forma com que essas áreas trabalhadas interagiam ao longo do tempo, né? Se relacionavam ao longo do tempo. E eu acho que, a partir de uma abordagem geocronológica, que é o que o professor JJ se propôs a fazer, eu acho que algumas das questões que ficaram abertas no meu trabalho, embora a gente tenha esse trabalho que está, enfim, para ser terminado, de cronosequenças de solos, essas áreas representam, assim, se mostram muito frutíferas para a abordagem nesse sentido, né? Só que, só do ponto de vista relativo, repito. Agora, a partir do momento que a gente inclui métodos mais refinados, refinados, sobretudo de geocronologia, acho que algumas das questões que ficaram abertas seriam facilmente respondíveis, né? Respondidas. Bom, acho que eu vou pular isso, né? Para a gente não se prolongar muito. É uma área, enfim, onde a oferta de vida é muito limitada, né? Algumas questões importantes, assim, sob o ponto de vista de alguns processos que a gente estava tão acostumado a observar na Antártica Marítima, mas que, num contexto de deserto polar, era intrigante entender como que, por mais que você tivesse elementos, por exemplo, pirita no material de origem, isso não se mostrava ou não representava de uma forma muito intensa, como a gente percebe em outras regiões do planeta e também em outras regiões da Antártica, isso não representava o input de pedogênese, ou pelo menos isso não se expressava de uma forma morfológica, assim, de uma forma muito clara, né? Embora houvessem sutilezas possíveis de serem observadas, como, por exemplo, essa cor, esses cromas mais anormalmente altos, né? elevados, quando a gente pensa, para um solo alcalino, enfim, e acinzentado, como impera na região que eu trabalhei. Isso muito em função, aí, de uma oferta, enfim, compostos de ferro, solúveis, provavelmente decorrentes dessa oxidação do suspeito, mesmo que em níveis muito incipientes, né? Outra questão importante é que a gente tinha, e aí, mais uma vez, mais uma questão metodológica importante, como que a mineralogia de argila, primeiro, a gente tem baixíssimas proporções de argila nesse material, né? E, na verdade, quando a gente fazia o DRX desses materiais, a gente tinha baixíssima variabilidade em termos de minerais pedogenéticos, né? Nitidamente pedogenéticos. A maior parte da fração argila era composto por minerais primários e que era derivado de um material de origem, então eram geogênicos, né? Praticamente. Por outro lado, foi possível perceber, principalmente, à medida que a gente levou esses materiais para ser feito lá em Campinas, né? No laboratório Louis Sincolson, que era visível que os resultados traziam muito mais elementos, né? Vocês podem perceber que os espectros são muito mais nítidos e que existem fases minerais aí que, enfim, não foram completamente entendidos dentro do contexto da tese. Isso abre uma frente sob o ponto de vista metodológico importante, né? Como que a gente também variar em termos de métodos tradicionais, até mesmo bastante consolidados na ciência do solo, podem, enfim, responder essas perguntas mais uma vez relacionadas a essas sutilezas, né? Entendendo aí a mineralogia de argila como um indicador fundamental para qualquer tipo de tentativa de se entender, se modelar a pedogênese de um local, né? Outras interfaces científicas que eu também não vou me delongar, é só mesmo uma reflexão. O Fabio, acho que já trouxe isso muito bem, né? Que também a gente conseguiu desenvolver uma frente de trabalho tentando interrelacionar o solo e as geofórmulas, né? Sobre as quais esse solo se desenvolveram. E aí essas interfaces científicas, elas não estão dentro do contexto do projeto, elas não estão restritas a interfaces científicas entre campos do conhecimento, né? Como, por exemplo, o estudo de interação petro-mofológica. mas também, e aí com a ajuda fundamental do nosso querido Bob, é possível a gente manter esse nível de apreensão dessas diferentes realidades a partir da conjunção de saberes também, né? Então, as interfaces científicas, elas extrapolam essa questão da interdisciplinaridade, mas também a interface entre pessoas do próprio projeto. Então, talvez por isso o projeto seja tão maduro, né? Hoje, assim, com 20 anos quase de existência, é um projeto tão maduro e tão orgulhoso de seus frutos, frutos não só sob o ponto de vista dos números, né? De papers publicados ou alunos e teses, mas eu acho que cada vez mais o projeto encaminha, isso converge muito com o que o Tomazini trouxe a trazer, e o Fábio, né? Também trouxe a trazer respostas cada vez mais complexas, né? A partir aí dessa abordagem também, enfim, mais complexa de um problema que é, né? O estudo da pedogênese criogenética traço para a gente, né? E aí, para finalizar, eu trouxe algumas reflexões, só para não deixar de pontuar, né? A gente percebe, então, uma clara, nesse caso mais específico do meu trabalho, né? Uma clara relação da evolução dos solos e o tempo de exposição dessas superfícies, né? Mais uma vez, isso visto do ponto de vista relativo. E aí, fico muito feliz, não sei se vai dar tempo do JJ apresentar hoje, mas está sendo incorporado no projeto hoje essa abordagem mais geocronológica, acho que isso vai ser importantíssimo para a gente extrapolar um pouco essas questões do entendimento da pedologia e da evolução pedogenética do ponto de vista relativo, acho que a gente tem que amadurecer nesse aspecto ainda, né? A importância dos sais, nesse caso específico também, os solos de desastre lá, como um indicador de pedogênese e questões que ficaram é que você se propõe a trabalhar com compostos tão, tão, vamos dizer assim, compostos tão fora da nossa realidade, em termos de fecha-do-solo, trabalha, por exemplo, com especiação química, que foi o trabalho que os geofistas fizeram lá na UERJ, como que essas parcerias também podem fomentar discussões mais maduras, assim como uma modelagem mineralógica, coisa que outras universidades já têm feito, outros professores. Bom, encaminhando para o fim aqui, já falei dessa questão das sutilezas para acabar, professor, eu queria trazer uma reflexão, foi super difícil chegar em Yusuf, a gente não tem o suporte do proantar naquela região, a gente depende eminentemente de uma infraestrutura que é particular, porque em Yusuf a gente tem um ponto mais alto da Antártica, então a gente se valeu dessa logística. Agora, como responder questões que dizem respeito à dinâmica térmica, dinâmica hídrica e a relação disso para a própria evolução dos solos envolvidos naquela região, que a gente não consegue sustentar um sítio de monitoramento de longo prazo. Lógico que o projeto já tem resolvido essas questões a partir de dispositivos que são cada vez mais remotos, do ponto de vista dos dados. Agora, como convencer uma sociedade de que estudar um sítio como esse, tão longe, tão caro de chegar, é importante, sobretudo, nesse contexto de enxugamento dos recursos. Então, acho que uma reflexão que fica é que um curso como esse, de criopedologia, no meio de uma pandemia, ele representa uma saída muito criativa de comunicação e difusão do conhecimento produzido no Terranthar de uma forma, a meu ver, mais acessível, não sei se a aula de hoje foi tão acessível assim, mas as outras têm sido bastante. Então, acho que justamente na diversidade que essas questões serão respondidas, e até porque eu vejo a Antártica como uma das áreas das poucas intocadas no planeta, e a gente entender que essas paisagens tão recentes, tão extremas, e que representam uma ponte com o passado, são verdadeiros laboratórios naturais para estudos de geosciências. Então, um campo aberto para a gente modelar como esses solos se formam e como eles se transformam ao longo do tempo. Isso é um serviço que o Terranthar faz para a criopedologia, mas para a própria pedologia e as suas interfaces. E eu acho que é importante a gente contextualizar as coisas que o Terranthar faz nessa discussão um pouco mais ampla. E quero agradecer ao professor, me desculpem as interrupções, isso acabou me deixando um pouco nervosa, e quero agradecer como única mulher aqui no time, e espero que as próximas apresentações a gente tenha uma diversidade maior, mas também são outros desafios postos e que a gente com certeza, com muita criatividade, vai extrapolar. Obrigada. O microfone, Carlos, está fechado. Obrigado, Carol. Então, como representante das mulheres, elas estão muito satisfeitas e muito bem representadas por você aqui, mas é claro que nós gostaríamos de ter outras pesquisadoras engajadas. temos agora a Mariana, que, na minha opinião, a orientada do Fábio, fez uma, talvez, uma das melhores teses de geossciências, especialmente em criopedologia, abrangendo toda uma dimensão da pedogênese em todos os sentidos, em todas as nuances e facetas. Então, assim, a gente tem muitas meninas chegando e você agora vai ser uma líder e vai ter possibilidade de construir um olhar diferenciado, um olhar árido em cima dessas questões tão interessantes como é a pedogênese nos ambientes mais extremos da terra, de deserto polar. A experiência de Yusworth é uma experiência realmente transformadora para qualquer um que vivenciou lá e foi um privilégio tanto para mim quanto para você quanto para o Eduardo termos participado dessas jornadas lá e a gente está esperando agora uma possibilidade de volta a 80 graus sul dentro de uma outra perspectiva. Eu vou deixar o espaço para as perguntas. Fiquei muito satisfeito com todas as contribuições de vocês. Vou deixar a contribuição do JJ para a semana junto comigo. Então, a gente vai ter essa parte da geocronologia com os Andes, o solo de alta montanha andina e vai ser uma coisa que tem de certa maneira complementar também que eu vou trazer algumas interfaces com a geocronologia para os estudos da pedogênese em alta montanha. Tem uma forte inserção da geocronologia nesses estudos. E é isso. Eu tenho... Vou deixar agora com o JJ a coordenação das perguntas e eu tenho mais uma vez que agradecer a vocês e reiterar as demandas para que vocês continuem vestindo a camisa e desempenhando agora um papel de novas lideranças no projeto porque vocês vão herdar esse projeto e vão herdar com as suas ideias, com os seus inputs e os seus insights. E essas questões que vocês levantaram são muitas das questões que realmente a gente precisa perseguir para que a ciência antártica avance. A pandemia gera uma necessidade de uma panciência e a panciência não é a paciência é um pouco diferente ela exige uma visão holística e multitemporal e internacional. Então, a pandemia faz com que as pessoas por exemplo um colega meu em Portugal esteja me vendo ou vendo vocês agora nesse momento porque nós não temos voo então os nossos voos vão ser voos virtuais vão ser voos aqui nas nossas lives e nós vamos estreitar os laços científicos através dessas comunicações dessas novas formas dessas novas mídias e isso é muito importante porque a ciência antártica ela é uma ciência integradora por excelência integradora então a pandemia não nos limita em absoluto pelo contrário ela pode ser um excelente exercício de conexão sem abraços sem cheirinhos sem proximidade sem o tete a tete mas conectados é isso aí JJ traz as perguntas para o pessoal poder responder obrigado a todos foi muito bom mesmo vamos começar com a pergunta feita ao André por favor Oi JJ deixa eu só ver a pergunta aqui a pergunta foi da Ângela gostaria de saber se há estudos sobre o carbono baseado no índice de vegetação CO2 flux obtido através de imagens de satélite ou drones Oi Ângela obrigado pela sua pergunta tá certo essa é uma pergunta muito interessante porque essas atividades com drone agora ela vem justamente para nos dar um suporte no mapeamento da vegetação a gente tem tentado aplicar sim alguns filtros para separar tá certo manchas de vegetação na Antártica com imagens de alta resolução principalmente essas de drone que a gente consegue ter imagens fantásticas e através da delimitação dessas manchas de vegetação nós conseguimos estimar para aquela mancha o fluxo da mancha então se eu tenho uma área lá de 50 hectares por exemplo eu sei as manchas no ambiente GIS a gente tem que ter uma validação de campo dos fluxos o que a gente faz com a imagem é simplesmente ter uma ferramenta de separação e depois com a separação feita de uma maneira bacana com o ambiente GIS com os dados de campo a gente junta e aí sim a gente consegue fazer cenários atuais prospecções futuras da emissão como um todo para aquela área que está descoberta de gelo essa é a parte do mapeamento que eu comentei na minha apresentação podemos seguir por favor para a pergunta ao Roberto Michel a Patrícia Martinelli ela fez uma pergunta aqui vocês enfrentam problemas com sensores e dados devido a alteração de temperatura do ambiente se sim dê um exemplo de solução possível para esse tipo de desafio em campo então a gente começou com essa linha de investigação da temperatura do solo há algum tempo os nossos sítios mais antigos de monitoramento estão atingindo 12 anos hoje em dia isso foi uma ideia uma visão do professor Márcio francelino na época ele trouxe essa ideia e de pronto o professor Carlos percebeu o potencial disso e a gente foi começando a aprender com o tempo adquirimos os melhores sensores os melhores equipamentos da Campbell no início eles eram colocados em caixas de mafinite caixas plásticas e aí os principais problemas que a gente tem é falha da bateria porque nesse primeiro momento você tem uma opção de custo você tem uma questão de custo então a gente podia instalar um número menor de sensores com uma recarga solar ou um número maior de sensores com uma manutenção mais frequente e num ambiente tão desafiador essa manutenção ela pode falhar dependendo de ano a ano só como exemplo esse ano a gente tinha uma equipe para fazer esse tipo de manutenção no navio Almirante Maximiano e esse teve que se deslocar para dar suporte a busca e salvamento do voo chileno que infelizmente veio a sofrer um acidente sobre a passagem do Drake então mau tempo ou até algo mais inesperado com um acidente como esse podem desviar a logística então a gente tem a falha de bateria por falta de manutenção a gente teve muito problema de alagamento também nos primeiros anos a cobertura de neve ela adensa tanto que ela cria uma camada de gelo que pode fazer pressão sobre esse recipiente que está contendo o datalogger então isso foi algo comum e a gente solucionou substituindo essas caixas de plástico por bombonas que elas aparentemente elas distribuem essa pressão de uma forma melhor porque elas são tem um formato redondo enquanto essas caixas tem muitas arestas mas os sensores em si respondem bem a gente usa dois tipos de sensores de temperatura do solo um mais caro mais robusto um outro um pouco mais barato esse de um custo mais barato ele já falhou algumas vezes mas por pé da turbação em alguns ambientes de pé da turbação intensa com solos poligonais o solo mastigou ele a gente não não sabe dizer direito mas ele veio a parar de funcionar e aí quando a gente foi levando esses sistemas para temperaturas mais baixas para latitudes mais altas a gente recentemente teve um problema de um sítio onde a bateria que foi instalada funcionava mas durante o inverno ela apagava todo dia então a noite a temperatura caía ela apagava o sistema parava de funcionar e de dia ela voltava era uma série de dados que a gente deveria ter 22 mil dados mais ou menos a gente resgatou 18 mil e questionou um pouco a credibilidade desse sítio e no início que é comum também porque você está atuando sob uma pressão grande de tempo você está muitas vezes sendo lançado de um navio para ser recolhido pode haver uma mudança de clima e pelo clima mesmo no momento da manutenção às vezes está nevando você está mexendo com um computador aberto a gente teve alguns eventos de erro humano o que é compreendido mas graças a Deus isso foi no início também eu acho que a gente já deve estar comemorando aí uns oito anos sem um erro humano mas essas são as principais dificuldades a gente tem aprendido com o tempo todo dia a gente aprende como mantê-los melhor e esse ano a gente finalmente conseguiu instalar um sistema com recarga e com transmissão automatizada de dados algo um pouco mais de um custo um pouco maior mas que a gente com o tempo vem concluindo que para alguns sítios específicos esse investimento maior ele ele compensa e aí vai ser um novo aprendizado nessa nova configuração que a gente está fazendo agora a gente não sabe se ela é a prova de falhas e aí a gente vai aprendendo com o tempo muito obrigado pela sua pergunta pessoal por favor a pergunta para o Fábio bom minha pergunta vem do Marte 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 é um pesquisador antártico também ele pergunta assim no geral qual é a opinião de vocês sobre o turismo antártico já o turismo na antártica e ele fala de uma ideia de um turismo ele coloca um caso de permitir estudiosos um turismo científico e estudiosos possam pisar em algum local e conhecer como se fosse um intercâmbio ou uma viagem técnica bom Marte obrigado pela pergunta eu acho que o turismo é uma atividade transformadora obviamente eu estou falando do turismo que passa por uma série de processos e envolve o planejamento ou seja não uma atividade somente recreativa tenho dou muito crédito ao geoturismo eu acredito que ele é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem na geoconservação mas obviamente que turismo na antártica o geoturismo na antártica ele passa por uma série de desafios é uma região bastante isolada de dificuldade de mobilidade você conhece bem muito restrita em alguns casos e tem uma outra questão fundamental que é econômica então quando eu vi a sua mensagem eu acho que uma ideia que eu acho muito interessante um turismo técnico eu veria com muito bons olhos por exemplo missões científicas em que esses países que hoje fazem pesquisa na antártica se organizassem em torno de levar jovens pesquisadores estudantes de diferentes para conhecer a antártica e para poder conhecer o que é o trabalho da ciência lá então um turismo que incentivasse a continuidade da pesquisa antártica eu vejo com bons olhos eu acho que seria um ganho enorme para a ciência antártica então é isso obrigado me permita complementar uma opinião minha o turismo da antártica Martin é um turismo extremamente elitista o custo de uma de uma viagem turística antártica ela é medida em dezenas de milhares de dólares como por exemplo nós pudemos ver na nossa campanha de use em que nós fomos misturados com turistas que eram simplesmente a gente dos extratos sociais mais ricos do mundo estava lá o sobrinho do Bill Gates o príncipe da Noruega o herdeiro do trono da Bélgica e por aí vai então as pessoas que tem o privilégio de vivenciar a Antártica não são as pessoas que vão fazer qualquer transformação científica ou qualquer que vão trazer uma vivência palpável para o mundo prático para o mundo da ciência eles são turistas diletantes por terem alcançado uma riqueza absurda e tem condição de fazer uma espécie de ensaio do turismo que o Musk quer fazer em Marte brevemente e para romper isso é como o Fábio falou nós tínhamos que ter o Brasil deveria se preocupar com isso de levar jovens de todos os extratos sociais de todas as cores de todas as orientações para vivenciar a Antártica mesmo que fosse um grupo pequeno que ocupasse uma pequena parte dos voos naqueles períodos em que não há uma demanda grande de pesquisa isso teria um efeito transformador para além do que a gente pensa em turismo porque só normatizar o turismo para o Prumelite é uma coisa que não me traz sinceramente nenhum entusiasmo mas se isso servisse para fazer a Antártica ser um continente de pesquisa vivo aberto aos jovens incentivador da boa ciência e trazer essa visão de fronteira científica para aqueles que estão iniciando a ir engatinhando na sua lida científica seria revolucionário e vamos terminar com a pergunta para a Carol A pergunta da professora Sheila da Unifesp pergunta considerando toda essa salinidade tão característica dos solos em relação à sodicidade qual que é a capacidade desses ambientes de acumularem sódio se são superiores a 15 se são superiores se estão entre 15 e 6 por cento Sheila embora a salinidade ela seja notável em todos os sistemas pedológicos desenvolvidos em uso esse caráter sódico ainda aparentemente não 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 criou condições de aparecer porque grande parte da salinidade dos sais solúveis é derivado de materiais também derivados de materiais vindos da entrebrismo das rochas então isso significa que a salinidade é composta por cálcio magnésio sódio potássio sódio isso traz uma diversidade de cátions de íons ainda muito grande né e por ser um ambiente muito conservador e com estiviação limitada eu acredito que assim é como se a gente estivesse no estágio inicial ainda embora considerando uma elevada salinidade mas não suficiente para que essa saturação de sódio seja preponderante em relação aos outros íons né eu acho que essa esse estágio de evolução virá com o passar dos anos e com possibilidades de maior drenagem de cátions enfim mais móveis né assim pensando em termos de daqueles processos que a gente entende como tão típicos no semiárido brasileiro enfim solos com caráter sódico ainda não não estão presentes lá não tá bom só uma complementação na verdade só realmente uma complementação essa pergunta da Sheila é interessante ela pensar ao contrário dos sistemas salinos sódicos nosso que tem uma forte interferência do lençol freático da madrenagem associado com uma evapotranspiração elevada lá é um sistema completamente distinto porque a maior parte dos cátions e ânions eles têm uma origem atmosférica porque a condição do deserto polar é tão radicalmente seca e a aridez é tão pronunciada que a própria vinda de particulados ou de produtos solúveis pela pouca precipitação concentra na superfície então existem casos por exemplo tem perfis da Carol que ela está em cima de quartizito puro um orto quartizito que só tem quartzo não tem nenhuma impureza de ordem alguma e forma crosta de sulfato de cálcio e com algum carbonato menor mas basicamente sulfato e esse sulfato e esse cálcio tem origem atmosférica como também o próprio perclorato são os dois únicos sistemas do mundo que acumulam sais extremamente solúveis como perclorato perclorato até a umidade relativa do ar ele lixiviaria só tem dois lugares do mundo que acumulam perclorato o Atacama na parte hiperárida do Atacama e lá nessa área que a Carol reportou lá do deserto polar então são condições muito diferentes daquela que a gente está acostumado a ver as relações tequiométricas cálcio magnésio sódio não são favoráveis à sodicidade elas são favoráveis à concentração residual de sal de origem atmosférica na superfície então não tem uma relação com lençol freático ou com evaporação e sim não é nem evaporação é sublimação que gera isso a passagem direta da água do sistema hiperárido da forma sólida para a forma gasosa a maior parte da água da neve lá é perdida por sublimação então é muito diferente não dá para comparar muito são sistemas muito distintos perfeito tem na verdade mais uma pergunta e eu vou direcioná-la para o Carlos que a Patrícia fez pedindo para estratificar o clima anual da Antártica se a gente conseguiria observar algum tipo de estação e que estações que são observadas é um as estações climáticas da Antártica que são referenciadas pela WMO elas são muitas nós temos muitas estações todas as bases científicas possuem estações normalmente automatizadas que enviam dados para a organização meteorológica mundial e que são utilizados nos modelos climáticos nós temos uma outra rede que é a rede de pesquisa que são inúmeras centenas talvez milhares de bases científicas ou de estações de pesquisa de projetos como por exemplo o próprio projeto Terra Antártica então aqueles dados que a gente teve publicados no início do ano com recorde de 20.75 não era uma estação regular da WMO ela era uma estação nossa científica que registrou isso claro que aqueles dados estavam consistentes com dados de estações próximas então existe uma rede muito grande de sistemas de detecção de temperatura de precipitação de neve de todos os parâmetros climatológicos por toda a Antártica e isso tanto na parte mais marítmica quanto continental quanto península e é lógico que existem muitos buracos muitas zonas em que em função do isolamento do distanciamento não é possível a gente ter estações existem muito pouco conhecimento microclimático um grande e bom conhecimento macroclimático ou clima regional mas quando você vai para aspectos locais eu acho que é uma área que a gente pode evoluir muito ainda até semana que vem eu agradeço aos nossos quatro pesquisadores que tiveram aqui liderando hoje as suas áreas temáticas e na semana que vem então a gente vai ter aí sim o JJ que não houve tempo hábil para ele fazer apresentação hoje e finalmente o fechamento com os solos de alta montanha tem sido um prazer estar aqui com vocês toda quarta-feira e é isso a gente volta na semana que vem um beijo a todos é muito carinho e já está gelado aqui em Viçosa as temperaturas já estão essa noite fez segundo consta aqui 6.7 graus de mínima um recorde de temperatura baixa para maio e aí o a e Obrigado.